Agraba massa? Ele ganhou um monte de grana com isso. Daru ficou rico vendendo agraba? Ai, que canalha! É, mas pense em todos aqueles empregos que ele criou. Que é? Que foi? Eu disse alguma coisa? Ô, Mecênicles, eu tava imaginando como colocou o navio nessa garrafa. Que bom ter perguntado. Eu venho trabalhando nisso durante anos. Entende? Não se faz o navio e bota lá dentro. Já se faz ele lá dentro. E então... Boa, Aladdin! Ah, eu nem acredito que caí no velho truque de como botar o navio dentro da garrafa outra vez! Peguem ele! Podem perguntar, por que instalar um painel de ejeção? Substituir um painel de ejeção. E agora, executar a minha vingança. Mas antes, eu tenho que tirar as rugas dessa minha tônica. Olhem! E está indo para a Agrabah. Ai, ainda bem que eu não paguei o aluguel do mês que vem. Juro, nem que seja hoje uma coisa que eu faça, que o Dario irá pagar caro por ter traído o povo. Nem dá para crer que eu admirava aquele cara. Eu achava ele tão curto. Ah, tudo bem, Aladdin. Todos nós fomos enganados. É, e eu fico até surpreso como as pessoas caem nessa do Dario. Tinha até menos charme do que o Aladdin, até eu emprestar meu pergaminho e ensinava a se pentear. Ah, estão me encarando outra vez. Então é minha culpa vocês serem tão crédulos. Dá um tempo. Já é hora de deixar de escutar seus conselhos imbecis e passar a agir do meu jeito. Aladdin, leve o tapete e avise Agrabah. Ficaremos aqui segurando a barra. Escuta, por que eu não vou com Aladdin reunir os guardas do palácio? Eu sei que eles... Não há tempo para isso. Temos que agir sozinhos. Podemos pegá-lo no desfiladeiro. Algumas pedras podem perrar o plano de mecânicas. Gênio, por que eu não experimento emborrar para o outro lado? Opa, mancada. Essa passou perto. Ah, quer dizer que foi por pouco, seu macaco pulguento de uma figa? Conseguimos. O vencedor e ainda campeão, Aladdin. É melhor cancelar a festa da vitória. Tá legal, homem de lata. Eu sou o seu pior pesadelo. Não! Desculpe, hein? Eu acho que explodiu. Isso pode dar sorte para mim? Gênio, você descobriu como parar essas coisas. Vamos lá, pessoal. Vamos tapar esses tubos. É, bola na cesta.